Um Feliz Natal, Gotham City. Últimas notícias. Gotham está oficialmente sem crimes. Tudo graças ao faxinão do Batman. Pai, eu tô pronto pra ser oi que nem você. Feliz Natal, meu filho. É um cinto de utilidade só pra mim. Que só deve ser usado em casos de bat emergência. Ah, fala sério, pai. Eu não sou mais bebê. Ué, eu não falei que você é um bebê. Emergência, mandem ajuda. Meu bebezinho precioso, não é perigo. É a Liga da Justiça. Desculpa, Damien. Eu tenho que ir. Devo supor que não reparou na parte navalha. Eu gosto. Me deixa bem mais intimidador. E esse farelo de rosquinha é intimidador também, senhor. Eu prometo pra você que eu volto antes do Natal. Ah, não. Eu sou o pior pai do mundo. Coringa! Ah, eu quero que seja uma véspera de Natal muito especial. E nada melhor pra isso do que a gente roubar o Natal. Eu tenho que mostrar pro papai que eu sei me virar. Vai ficar meio frouxo. Ih, esse aqui exagerou nos detalhes, hein? O papai fez um bate-uniforme pra mim. Irado! Ah, agora eles vão se ver comigo. Você simplesmente não dá conta de ser um super-herói. Eu consigo! E eu vou salvar o Natal! Vem cá, qual de vocês deu explosivos pra criança? Permissa-me quebrar o gelo, pequeno Batman. Pai? Então, que tal? Quero um ajudante. Só mais pra... Ah! Um parceiro. Capão! I'm not really one, really one for Christmas Na 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 I'm not really one, really one for Christmas